Olha eu chegando aqui, gente, e vamos falar de CPI, corrupção por pensamento e os três patetas. Mas não tô falando dos três patetas do filme não, tá? Porque ali era bom. Eu sou Fagondes, hoje são 21 de julho de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção. Bolsonaro volta com tudo e ironiza CPI. Os três otários acabaram de inventar a corrupção por pensamentos. Então se tá o vídeo aqui na descrição, tá? Ou melhor, tá o vídeo aqui na televisão, dentro da matéria que tá na descrição. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha, ajuda o nosso canal a dar aquela força. Like, deslike, se você não gostar, compartilhando e ajudando, gente, tá bom? Lembrando que na descrição tem chave Pix e tem conta bancária. Se você curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. E divulga aí o nosso trabalho, tá bom? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, segunda-feira tem a nossa live às 20 horas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Em seu primeiro dia de trabalho fora do hospital, após um período de tratamento em São Paulo, Jair Bolsonaro já aproveitou para fazer o tradicional bate-papo com seus apoiadores em Brasília e não poupou a CPI em curso no Senado Federal. Olha só a pancada, hein, gente? O presidente da república lembrou que já são dois anos e meio sem corrupção no país e que se quisessem realmente fazer alguma coisa de errado, não seria gravado em vídeos. Aí essa CPI dos três otários tentam de toda maneira colar... Ah, deixa eu ver aqui. Ah, mas o Pazuello tratou com o empresário. Se tivesse tratado de corrupção, não ia ter vídeo, ia ser num porão. Ah, mas ele pensou. Em corrupção. Acabaram de inventar a corrupção por pensamento, disse ironicamente Bolsonaro. Arrancando o riso dos presentes. Bom, vamos aos vídeos aqui, né? Vamos ao vídeo, gente. Essa nossa CPI é uma maravilha, né? Então o presidente tinha... Temos dois anos e meio sem corrupção, Lula. Aí tenta essa CPI aí do trempateta. Trempateta não, né? Três otários. Trempateta, quando eu era moleque, eu assistia muito mesmo. Tava muito arrisado aí. Também assista. Ainda hoje assista. Tinha de toda maneira colar. Ah, mas o Pazuello conversou com o empresário. Se tivesse tratado de corrupção, pessoal, não ia ter vídeo. Não ia ter vídeo, meu Deus do céu. Seria no porão ou seria num canto qualquer. O tempo todo tentando... Ah, mas ele pensou em se corromper. O que eu respondo? Você sabe que eu tô pensando sobre você? Alguém sabe que eu tô pensando sobre você? Imagina. Mas ele vai saber que eu tô pensando sobre você. Eu tô pensando, sem problema. Tá, então agora inventaram a corrupção por pensamento. Tá aí. Inventaram a corrupção. Gente, olha, essa é a CPI. Assim, eu acho que falando assim, gente, em... Eu acho que essa é a CPI mais esculhambada que a gente tem no nosso país. Primeiro porque ela caça uma corrupção que não existe. Ela acusa, né, de uma corrupção que nem ela mesmo consegue provar. Ó, vejam só. Os caras até agora... Já vamos entrar aí pra... Já vamos pra finalização da primeira fase. Já querem jogar uma segunda fase de 90 dias de novo. Até agora, gente. Não encontraram um centavo desviado. Um centavo desviado. É só narrativa. Só narrativa. Não tem nada. Enquanto isso, governadores, prefeitos, estão aí, ó. Se afundando. Nadando. No dinheiro desviado. Ninguém sabe pra onde foram os 40 milhões... 48 milhões do consórcio. Até agora, gente. Ninguém sabe aonde foi parar esse dinheiro. A gente quer saber. A gente quer saber. A gente quer saber do dinheiro adiantado de São Paulo, que foi pago. Que nunca chegou. Eu não sei se vocês lembram, mas eu trouxe uma matéria uma vez, aonde que o Dória disse que os aviões estavam vindo. Já estavam pousando no aeroporto de Brasil... De Congonhas, ou era de... Guarulhos, agora eu não lembro. Já estavam pousando lá. Aí, de repente... Não, na verdade, o avião nem saiu da China. E até hoje, esse avião se perdeu. Ninguém sabe aonde que tá. Vocês prestaram atenção nisso? Mas ninguém vai atrás disso. Era isso que a gente queria saber. Aonde que foi parar os 3,2 bilhões investigados pela polícia? Ninguém sabe. Ninguém tem a menor ideia aonde foi parar essa dinheirama toda. A única coisa que a gente sabe é que estão caçando superfaturamento de vacinas. Que nem foram compradas. Que eu queria entender como é que você superfatura uma coisa que você não pagou. Difícil. Agora, respiradores você tem de 22 mil comprados por 200 mil reais cada um. Você tem hospitais de campanha de 10 milhões montados por 60 milhões de reais. Mas isso ninguém procura saber. A gente tá vivendo uma fase, né? Que é estranha. É estranha. Você tem como relatores, como investigadores, gente com passaporte preso, mandado de prisão, família presa, filho envolvido em corrupção no seu estado. O próprio já passou por mais de 40 processos. Tem uns 12 nas costas e acabou de ser indiciado em mais um. Olha o naipe dos caras que estão investigando. Gente, é o circo dos horrores, literalmente. É a CPI mais hipócrita da história, do Brasil. É a CPI dos corruptos para investigar inocentes. É a CPI dos bandidos para investigar homens de bem. Dá pra você entender essa lógica? É como se você chegasse numa delegacia pra prestar queixa e no lugar do delegado tivesse um traficante. Tivesse um traficante. Você entendeu? E aí você vai prestar queixa porque você roubou um cidadão de bem e ele não deixou você roubar ele. É mais ou menos isso que a gente tá vendo na CPI. os criminosos sentados ali os pilantras comparsas indo lá que nós tivemos ali alguns nomes envolvidos na corrupção prestando depoimento. A gente teve o Mandetta os coleguinhas lá acusando o governo. aí o delegado que agora é o traficante tá lá pra investigar o caso o comparsa foi lá denunciar o outro que não deixou ser roubado aí vamos chamar as pessoas de bem perguntar por que elas não deixaram ser roubada por que eles não deixaram é mais ou menos isso que a gente tá vendo. Inverter os papéis gente antes era a justiça atrás do crime agora é o crime atrás da justiça Chave Pix conta bancária curte o nosso canal gosta do nosso trabalho seja você um apoiador seja você um colaborador a gente dá aquela forcinha pro canal a gente agradece muito o nome das pessoas que tá colaborando com a gente tá aqui na descrição mês de julho tá aí e eu agradeço muito o apoio de vocês um abraço fiquem com Deus e segunda gente nossa live eu espero por vocês fui galera Sous-titrage Société Radio-Canada